Este é um terreno submerso da costa brasileira. Os primeiros movimentos são feitos com teclado. Em seguida, o ponto de vista é alterado com o uso do mouse. Os menus apresentam alguns recursos do programa. Diversas informações são disponibilizadas no menu sobre, como informações sobre a quantidade de triângulos do terreno ou quais texturas estão residentes na memória. No menu Output, tem algumas opções de saída, como gravar um vídeo ou imagem ou gravar uma triangulação em PostScript. Cada item do menu Opções abre um diálogo correspondente. No diálogo Desempenho, são mostradas a quantidade de frames por segundo e a quantidade de triângulos que estão sendo desenhados a cada frame. No diálogo de aparência, podem ser controlados a intensidade do FOG. Ou mesmo desligá-lo. Ou fazer uma distorção na altura do terreno. Pode-se ver os triângulos que estão sendo desenhados sobre a textura. Ou apenas os triângulos. No menu Arquivo, a opção Reposiciona a câmera retorna ao ponto de início. É possível congelar a imagem e observar de um outro ponto de vista. Os triângulos próximos ao observador estão mais refinados que os distantes. Força o preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.